Cara, é o que o Thiago Asmar, né, eu fiquei o dia inteiro pela rua, agora que eu parei também um pouco pra acompanhar tudo, as pessoas falaram, ah, o Olimpia apostou você, eu já tinha visto, né, pegamos o Olimpia, o Olimpia apostou, a zoeira faz parte do futebol, o futebol raiz é isso, eu zoo pra caramba e chega uma hora que eu vou ser zoado, e não é você, torcedor do Flamengo, que tá sendo zoado, não, eu tô sendo zoado, é a minha cara, eu que tô passando vergonha. Eu decidi falar, pegamos o Olimpia, como eu fiz lá também em 2021, e metemos 9x2 nos caras, o Thiago Asmar também falou que já tava nas quartas, e tão usando o vídeo dele, usaram até lá na preleção e tal, e o meu devem ter usado também, o meu pegamos o Tolima, porque eles colocaram lá, postaram, né, sinal que os jogadores sabem, que o clube sabe. A verdade é que a gente não contava que o elenco do Flamengo e que o Sampaoli, primeiro que o Sampaoli não teria tática nenhuma e que o elenco seria tão ridículo de fazer uma partida abissal como fez, uma partida nojenta do time do Flamengo, né, qualquer torcedor do Flamengo aqui, eu vou fazer essa pergunta e eu quero sinceridade, você torcedor do Flamengo, quando saiu Flamengo e Olimpia, você comemorou ou não? porque eu conheço centenas que vieram me falar, Papa, eu também comemorei, e eu não tô fugindo aqui da raia não, eu errei, e é isso, tenho que pagar, né, tem que sair envergonhado.